Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, separei aqui três cortes para vocês, três cortezinhos que está interessantíssimo, ala do supremo, uma parte lá, querem expelir já o poderoso chefão, porque viu que está ficando muito feio, ele foi mexer com o tal do tal do ferro lá, e o tal do ferro está abrindo o bico com medo de sofrer algum tipo de coisa, e aí ele começando a abrir o bico, ele está dando um sinal, se eu estou abrindo o bico agora, se vocês tentarem me prender, ou tentar fazer alguma coisa, se acontecer alguma coisa por aí, por aí, acredito eu que ele já deve ter informado muita gente sobre tudo que rolava ali dentro, Então, azedou, está azedando, e vai azedar mais ainda, amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal, e vamos ao vídeo Os palhaços no salão mandam em tudo, estavam aparentemente se desentendendo entre eles, o que seria normal, saudável, eles deveriam se vigiar, fiscalizar uns aos outros, no sistema de freios e contrapesos, conforme as leis ainda vigentes Está muito bem estabelecido o que cada um poderia e deveria fazer, mas virou um pastelão, uma bagunça Um grupo resolveu assumir o papel de todo poderoso, e danem-se os poderes dos outros palhaços que cedem, abraçam a marmelada e aceitam um acordão que aprofunda ainda mais o precipício em que o país é atirado Os palhaços no salão querem poder e dinheiro, e sua conversinha sempre gira em torno disso Há avisos, pressão, chantagem, ameaças mal intencionadas e recursos calculados Constrangimento não há, ficam encenando uma briga como se houvesse alguém ali realmente comprometido com o bem Como se todos estivessem preocupados de verdade com os brasileiros Não é assim Na sala de injustiça, os palhaços são egoístas, oportunistas e interesseiros Tudo o que importa são eles Quanta harmonia entre os palhaços de todos os poderes Quanta harmonia para negociar, se atirar em negociatas A união dos palhaços na sala de injustiça só pode provocar engulhos e esgares em quem é sério O espetáculo canastrão só conquista quem o merece Quem está em sintonia com tudo o que não presta A trama é de vale tudo e o resto que se exploda Eles se divertem e condenam milhões à aceitação disso, ao silêncio Oponha-se e a palhaçada se expande Os palhaços da política fazem politicagem E os palhaços que não deveriam fazer política, nem politicagem, claro Estão até o pescoço nisso E vem um papinho de aproximação com a sociedade Quando o inescapável deveria ser abraçar as leis com todas as forças Os dois grupos têm desejos insanos, descabidos E há palhaços que acham isso normal Na sala de injustiça e fora dela Quanto escárnio nos sorrisos misturados, nas piadinhas, nas risadinhas, nos falsos elogios trocados Nos tapinhas nas costas Parece mesmo que há sempre um acordo entre eles Para que a desgraça prevaleça Os palhaços na sala de injustiça têm ao lado muitos palhaços da mídia Uma comitiva de influenciadores Os astros da papagaiada, da atrapalhada, da mentira Viva o autoritarismo do gran circo Brasil São os bufões fazendo ridículo sempre Se fingindo de valentões na sua criminosa covardia Tentando botar inocentes e heróis no lugar de bandidos E os bandidos entre honestos, corretos e santos E os maiores escândalos passam a ser coisa boa Eles fazem papéis ridículos Os palhaços na sala de injustiça e seus apoiadores Só dizem tolices São todos enganadores, aproveitadores São todos do mesmo tipo Rústico, grosseiro, bobo, fanfarrão, covarde, grotesco, charlatão, farsante, saltimbanco E o que resta ao país que é vítima dessa gente? E o que resta aos palhaços que merecem toda a consideração E são feitos de otários por essa trupe todos os dias? E é aqui, pessoal Aqui que está o mais grave Um dos mais graves, né? E eu aproveito para chamar agora o Caio Junqueira Que segue com a gente nessa manhã de domingo Nessa manhã não, já começo de tarde Não é, Caio Junqueira? Boa tarde para você Porque existe uma apuração que você traz para a gente Que tem uma ala do Supremo Tribunal Federal Junto com uma ala também de integrantes da Procuradoria Geral da República Que já estão defendendo que o ministro Alexandre de Moraes Saia da relatoria sobre esses supostos vazamentos de mensagens Trocadas entre os servidores da corte e do TSE Sei que é uma apuração sua e de muitas mãos Quero saber também quem apurou junto com você tudo isso, Caio Vamos lá, Muriel Eu, a Basília, o Dringues, a Luísa Martins e o Telcuri Na verdade a gente fez aqui uma apuração Em que aponta que tem ministros do Supremo Que defendem a saída do Alexandre de Moraes dessa relatoria E também dentro da Procuradoria Geral da República, a PGR Também tem procuradores que têm essa mesma visão de setores De parte do Supremo Tribunal Federal Por quê? Porque ele é diretamente interessado na causa Eles têm defendido que o Moraes tome a mesma decisão Que ele tomou naquela investigação que apura o envolvimento Aquele problema que ele teve com ele e com os familiares dele No aeroporto de Roma Teve ali xingamento, teve ali uma situação lá no aeroporto de Roma O que ele fez ali? Ele se declarou impedido justamente porque ele é diretamente envolvido na causa Esse seria o mesmo motivo dessa defesa ali Que ministros do Supremo estão fazendo E também dentro da Procuradoria Geral da República Como ele é diretamente envolvido na causa Ele é, vamos dizer, vítima talvez ali Alvo do vazamento O maior prejudicado pelo teor ali dos vazamentos A exposição tanto dele quanto do Supremo Tribunal Federal De um método ali questionável ali Que as reportagens da Folha de São Paulo mostrou Então que ele deveria também se declarar impedido E deixar essa relatoria Mas também, eu por exemplo, conversei com um ministro do Supremo Que me disse entender que não é necessário Que não precisaria Que quando for processo Quando o processo começar Quando tiver a denúncia Aí sim, todo o pleno ali vai analisar a questão Todo o plenário do Supremo Então que não entende que isso seria necessário Mas tem outros ministros também, como eu disse Que entendem que seria, sim, necessário Porque ele não pode ser o juiz do caso Ser a vítima do caso Ser o alvo do caso E julgar o caso também Bom pessoal, isso aí já vem acontecendo há um bom tempo Ele é a vítima, ele é o juiz, ele é tudo Aí agora não vai mais poder Agora ele é a vítima Na verdade agora os caras acabaram de chamar ele de a vítima Ai Brasil O ex-assessor do Alexandre de Moraes Que cuidava daquela repartição da censura totalitária Acabou de dar mais uma entrevista pro Estadão E solta mais uma bomba Mas parece que ninguém tá dando muita importância pra isso Afinal de contas, todo mundo só quer falar do Pablo Marçal Eu concordo Foi uma censura, é uma injustiça o que estão fazendo com o Pablo Marçal Mas isso tudo só está acontecendo Nós só estamos nesse estado de censura, perseguição De totalitarismo Porque foi iniciado por Alexandre de Moraes Criou-se agora os precedentes Para que outros juízes decidissem fazer a mesma coisa Essa bomba que esse cara soltou agora nessa entrevista É mais uma que mostra que houve, sim Uma grave Como é que fala? Uma diferença muito grande nos pesos entre a esquerda e a direita E como o TSE trabalhou pra censurar apenas a direita Durante as eleições O coitado Esse aqui é um coitado, gente Me desculpa, o cara Querendo ou não, ele participou, sim, ativamente Seguindo ordens daquela ditadura Nessa ditadura que a gente está vivendo Que inclusive o Pablo Marçal está sendo vítima É a vítima da vez Mas ele foi o operacional dessa ditadura Cumprindo ordens E agora pegou o celular dele e mostrou E o celular, as conversas mostraram Que realmente era uma organização criminosa O que o Alexandre de Moraes faz Abre mais um inquérito legal de ofício Onde ele é vítima Ele é o investigador E ele vai dar a sentença E esse coitado aqui está morrendo de medo Eu vou te mostrar a entrevista que ele deu pro Estadão Mas antes, olha só A CNN, Itagliaferro O Itagliaferro diz que tem Teme pedido de prisão de Moraes Pode ter certeza, irmão Você agora é um desafeto Moraes Ou seja, você cometeu o maior crime do Brasil Que é fazer com que o Moraes Cisme com você Agora, olha Essa entrevista que ele deu pro Estadão Pra você entender a gravidade da situação Aqui ele fala Era uma chuva de demandas Afirma Perito Vou aumentar aqui pra você poder enxergar Aqui, explica É aquela introdução Falando o que ele é O cargo que ele ocupava Nessa parte Todo mundo, olha só A reportagem tentou Cadê? A reportagem tentou falar com o Moraes Até a noite de ontem E não havia obtido resposta O celular do Perito ficou seis dias Imposto à Polícia Civil Em São Paulo Em maio de 2023 Quando ele foi preso em flagrante Por uma ocorrência de violência doméstica Os investigadores buscam descobrir Se alguém acessou o telefone do Perito Bom, aparentemente, obviamente Alguém acessou Quem o senhor acredita Que pode ter vazado as mensagens Posso afirmar Que não tenho relação alguma Com as informações retiradas Do meu aparelho Que ficou ilegalmente Aprendido por seis dias Caberá a investigação Ou por ar Ou reconhecer minha inocência Espero que os responsáveis Por mexerem meus celulares Sejam responsabilizados O senhor acha que tem Como reunir provas De que não vazou as conversas De todo Dado o tempo que passou Desde a ocorrência Aqui O que que acontece Eles já sabem Moraes vai pra cima desse cara Vai pra cima desse cara Moraes Instaurou um inquérito De ofício Pra investigar Essas fontes da imprensa O que por sua vez É um grave risco A liberdade de imprensa Mas não tô vendo ninguém Falando nisso Tá todo mundo falando só De Pablo Marçal Preste atenção Se nós não fizermos algo Contra esse precedente Essa jurisprudência Essa ditadura do Moraes Todos nós Sofreremos o que Pablo Marçal Sofreu Sofreu Vamos lá A parte que eu achei interessante Começa aqui O senhor considera Que houve pedidos indevidos Do gabinete do ministro Não sou técnico Para responder a essa questão Estava no TSE As eleições Foram uma loucura A carga do trabalho Absurda E havia uma chuva de demandas Vindas de muitas pessoas Muitas vezes Tinha a sensação De que alguns pedidos Não eram ligados Às eleições Ou com questões Do TSE Sim Questionei meus superiores E me foi explicado Que estava tudo certo Não havia problema nenhum E que era para seguir Apenas fazendo o meu trabalho Não questionei E busquei fazer o meu melhor Sem maiores ponderações Espero que eles realmente Estejam certos Aqui ele Admite Que percebeu Que boa parte das decisões Do TSE E principalmente Dessa 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 Esse grupinho Ditadorzinho Que o Moraes criou lá dentro Não estava Ligada A ações Do TSE Era para censurar Pessoas que não tinham nada a ver Com a eleição O senhor se sentia pressionado Como falei Era uma chuva De demandas Pessoas poderosas Mediáticas Claro que isso me deixava Apreensivo Mas Dado que eram Ordens Do ministro E como respeito Muito ele Fazer o melhor Para atender Totalmente A demanda Qual era a orientação Do ministro Cumprir suas ordens Com celeridade E conteúdo robusto Não existia alternativa Poucas e raras As pessoas de esquerda Para quem recebe Demandas de investigações Isto é Estatístico Nós estamos falando aí Do Lula Que fez mentira Além de mentira Durante a campanha Do André Janones Que admitiu Que criou um grupo Para fazer fake news Contra a direita E várias outras mentiras Que foram publicadas Contra Bolsonaro Gente falando de pedofilia Gente falando de canibalismo Nada Foi censurado Só a direita Foi censurada Então nós estamos Vivendo em um país Onde o presidente Eleito Tá Foi eleito Com a ajuda Do Alexandre Moraes Me desculpa Mas Teve uma ajuda direta De acordo Se isso aqui for verdade Se o que essa pessoa Tá falando for verdade Houve uma contribuição Direta Pro direcionamento Das eleições Isto é Um absurdo E ninguém Tá falando nada Tá todo mundo Falando de Pablo Marçal Teme que possa ser preso O doutor Kuntz Seu advogado Tem essa preocupação Ele defende Outras pessoas Em casos conduzidos Pelo Alexandre Moraes E alguns dos seus clientes Já passaram um tempo Uma temporada presos Mesmo sem a concordância Da Procuradoria Geral Da República Caso isso aconteça Na visão dele Seria mais uma oportunidade Em que infelizmente O ministro demonstraria Que se afasta Ao respeito das leis E da história De compromisso Do Supremo Com as garantias Constitucionais Tenho medo sim Então aqui Mais uma oportunidade Em que infelizmente O ministro demonstraria Que se afasta Mais uma vez Aqui tá o cara Que trabalhou com o ministro Alexandre Moraes Dizendo Se ele me prender Vai ser só mais uma vez Onde ele desrespeita Os direitos E garantias fundamentais Constitucionais Mais uma Então ele tava Trabalhando pro ministro Sabendo que o ministro Tava fazendo Esses desrespeitos A constituição E tudo bem Me desculpa Não consigo sentir Ferro Não consigo sentir Pena de você Você sabia Que isso estava acontecendo Você deixou Participou Agora você é vítima Por que eu tô falando isso? Todo mundo da imprensa Todo mundo da esquerda Que ainda bate palma Pro que o Alexandre Moraes fez Saiba de uma coisa Um dia Você estará Na posição do Tagliaferro Você será vítima Dessa ditadura Que vocês estão ajudando A instaurar no Brasil É como A gente vê muito Viu muito O jornal Revista Oeste Falando né Os mesmos Que apontavam A guilhotina Para guilhotinar Os outros Foram também Guilhotinados Pela mesma guilhotina Que eles Guilhotinaram As outras pessoas Começou a acontecer E o principal Guilhotinador Era esse tal Do ferro Do ferro Do ferro aí né Ele era O principal Era ele Que fazia Os comandos Ali Estava recebendo Ordem Estava recebendo Ordem Inclusive tem muita gente Recebendo ordem Tem muita gente Recebendo ordem Que se azedar Para o lado Do poderoso chefão Vocês vão Quem está recebendo ordem Vai Cara Vai Ah mas eu Estava recebendo ordem Mas você Leu A constituição Você Prometeu Fez um juramento Em defendê-la Em defendê-la Não em obedecer Uma pessoa Que Está mandando Você fazer Uma coisa Que não é Certo Olha o nível Que o Brasil Chegou Gente Cara Isso é uma Ditadura Disfarçadíssima Cara Disfarçadíssima Gênio Isso é coisa De gênio A pessoa Não precisa Falar Que ela é Né Ela fala Que ela é Ao contrário Fala uma coisa E faz Completamente Diferente E aí No mundo Inteiro Soa Como uma Democracia Né Uma linda E bela Democracia Donacracia Mas Quem vive Aqui Sabe Que o negócio É completamente Diferente Né O cara Trabalhando Com medo Trabalhando Com medo Pro Pro Outro Cara Que doideira Velho Que Doideira A gente Está vivendo Aqui nesse País Né Mas aí Era só Falar Irmão Como ele Mesmo Diz Que a renda Dele O Ferro Que a renda Dele Era Caiu Quando ele Foi trabalhar Em Brasília Quando ele Mesmo Disse Minha renda Ao invés De aumentar Ela caiu Porque Ele pensou Ali Cara Vou trabalhar Lá Quem sabe Ali eu Consigo É Conseguir Galgar Né Ali eu Vou perder Agora Para ganhar Lá na frente Mais ou menos Assim A pessoa Deve ter Pensado Olhou Lá Falou Não Isso Aqui Não Tá Certo Isso Aqui Não Tá Certo Eu Vou Dar No pé Ó Não Vou Não Vou Querer Isso Aqui Tem coisa Errada Acontecendo Aqui Então Para não Cair No meu Colo Ali na Frente Eu Vou Sair Daqui Porque Isso Aqui Vai Dar Ruim Em Algum Momento Vai Dar Ruim E Essa Bomba Pode Estourar No Meu Colo E Agora Ele Não Quis Né Às Vez A ganância Ali De Alçar Voos Maiores Acabou Continuando E Aí Chegou O Momento Que A Bomba Explodiu No Colo Né E Agora O Que Fazer Agora O Cara Tá Com Medo De Ser Preso Como Todo Mundo Todo Mundo Tá Todo Mundo Tá Quem Qualquer Um Que Fala Alguma Coisa Contra Tudo Que Tá Acontecendo Tá Com Medo De Chegar Um Cara Batendo De Madrugada Aí Entendeu Todo Mundo Está Com Medo E Eu Fico Pensando Esses Que Vão De Madrugada Na Casa Das Pessoas E Toca Na Menina É Priscaram Na Dessas Mulheres E O Poderoso Chefão Cai Quem Entra Ali Que Tiver Um Pouco De Dignidade De Respeito Vai Querer Saber Quem São Esses E Eles Vão Tomar Aquele Peteleco Lá Que o Maduro Deu O Peteleco Dos Zeus Provavelmente Tomarão Peteleco Dos Zeus Também Já Pensou Que Estão Obedecendo Ordens Que Não Era Para Obedecer E Aí Como É Que Vai Ficar O Negócio Porque A Questão Da Guilhotina Ela É Verdadeira E São Esses Que Estão Guilhotinando Provavelmente A Hora Dos Guilhotinadores Também Vão Chegar Né Não Pensaram Nisso Mas Vamos Ver Eu Acho Que Isso Aí Já Azedou Não É Nem Que Vai Azedar Já Azedou Só Tá Faltando Alguém Lá Pôr na Boca E Descobrir Azedou Só Tá Faltando Isso Mas Azedou Azedou Só Vamos Esperar Aí Um Momento Sobrinho De Dilma Recebeu Um Px De Cem Mil De Ex Ministro De Mula He 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 Tem Mil No Px Será Que Foi Algum Favor Bem Feito Vocês Acham Já Deixa Seu Comentário Sua Opinião